Aqui ó, se liga só, pistãozinho, alta performance, né ué? Esse aqui sim, esse aqui é o alta performance, né boy? Aí, aí boy. Olha aqui que travinho. E aí, filmando aqui ó. Pode falar a real? Pode falar a real aí. Sei lá dessas travinhas aqui. Você não gostou da travinha não? Achou a travinha meia boca? Não, travinha do 4 milímetros, caiu. Ó, Gzão, ó. Ó o Gzão. Trava 4 milímetros. Trava 5 milímetros. Só que essa é mais segura que essa. Você viu? Por que é que é? Mas qual que é melhor aqui, viu? Qual que é melhor? Então, vou ver o encaixe dele aqui. Vê o encaixe dele aí. Os de erro é pior. É porque o... Tava assim, né? O cara falou pra mim que esse pistão aí, 5 milímetros é baseado nos pistões da Fórmula 1, véi. Você entendeu? Isso aí é fake news. O cara falou assim, ele falou, ó, pode levar que o bagulho é... Fórmula 1, sua moto vai dar 30 cavalos. De roda. Que é tudo aliviado, tudo de primeira. O design é feito, entendeu? Eles usam... Na futição, eles usam a areia do deserto Saara. O que acontece aqui? Tá vendo que é chanfrado aqui? Tem, sim, chanfrado. Então... Quando... Quando tá lá no... Na biela, o que acontece aqui, ó? O que acontece? O pino força aqui, ó, na trava. Ah, entendi. Quando ele força, ele vai abrindo. Ele abre o... Sim, sim, sim. O serviço de expansão. Agora, quando é o G, o G é mais capaz de... de cuspir fora. Cuspir fora, né? Ah, então... Mas eu nunca vi o que aconteceu, não. Do G, você fala, né? Então, como é que você falou que a... a trava do 4 era melhor do que a do 5? Sendo que a do 5 é melhor do que a do 4? Ah, é mais bonitinho, né? É. Mas colocando aqui, ó lá. Ó lá. Isso é tecnologia, rapaz. Isso a gente tá trazendo... É que assim, ó... Essa distância aqui das pontas aqui, ó... Hum. Nos outros pistões aqui é... É menor, né? Aham. Não é tão longo assim. Mas esse é o 4mm de Fórmula 1, rapaz. 5. 5mm de Fórmula 1. 5 de CRF. Né? E... Aqui é o 5 CRF. Bom, e qual que é os benefícios de ter um pistão mais leve? Então, você não trouxe o pistão original, né? Não, mas comparado com 4mm mesmo, só pra... Não, não é com 4. Ué, o conjunto rotativo fica mais leve. O giro sobe mais fácil? É, faz menos esforço, né? É. Mas é isso aí. Mas é assim, né? É. Tinha que pesar o original, né? 69, né, boy? Já te falei, já pesou, boy. Você que tá esquecido, ó. Aí, a junta aqui, ó, zerada. Eu só acredito vendo, né? A gente pesou aquele dia aqui, você não lembra? Tava ali, ó. Eu não lembro. Tinha a menina. Nossa, você tá doido, hein, boy? Aí, ó. Não lembro, não lembro nem o que eu comi ontem. Você aqui tá em casa. Rock pocket. Rock pocket. Escolha. Meu rock pocket. Aí, ó. É isso aí, ó. O boy aí. Então, olha. Tá vendo? Motor de competição, de corrida. Né, ó. Coisa de primeiro mundo isso aí, filho. Olha lá. 55 de competição, corrida, né, boy? Tá de CRF. Você entendeu? Aqui é diferente. Aqui é diferente. A pop, o negócio é mais embaixo. Olha lá, que coisa linda. A vontade da pop, ó. Tá vendo isso aqui? Tô vendo, tô vendo. Quando é uma titã, você tem que colocar pano ali pra não cair isso aqui. Aí, ó. Quando é pop, não, ó. Tá vendo? Ai, tadinho. Coitado do Juninho aí. Vem uma tal de Factor 150 aí. Você tem que desmontar a moto inteira. Parece até a Kawasaki pra trocar o escape. Né? É. Desmontar a moto inteira aqui. O que a gente fez? Não fez nada, ó. A moto tá completamente montada, né, boy? O escapamento tá até no lugar. O escapamento tá até no lugar. Nem escape do lugar a gente tirou. Entendeu? Por isso que quando eu falo que a pop é a melhor moto já feita na história da humanidade, é por causa disso. Né, boy? Simplicidade, né, boy? É. Performance, potência. Entendeu? Minimalismo, rapaz. Minimalismo chama isso aí, ó. Ah, é? É. Agora pra você trocar o escape do Azeite 6, véi. Umas 4 horas, né, boy? Demorou aquele dia umas 4 horas, né, véi? Tirar as carenagens, radiador e não sei o que, véi. Só dor de cabeça, véi. Só dor de cabeça, véi. E aí, o piu e a trava aí? A trava aqui tá... Tá me dando um trabalho. É, porque tá cansado, boy? Não, tá tendo pra fazer coisa, véi. Aí, você falou que a trava era ruim, véi? Aí, caiu. Caiu dentro do motor. É, caiu dentro do motor. E agora? E agora? Olha lá a biela da pop aí, ó. É, vamos ver se ela vai aguentar, né? É, será que ela vai aguentar? O pistão é muito pesado, né? E aí, pra... Eu não sei. Tem que ver se ela vai aguentar o tiro, né? Com algum porradão, pancadão? Hum. Ah, aguenta, né, boy? O negócio aí é Honda, né, meu parceiro? Você tá falando de Honda. Você tá falando de Honda. Você tá falando de Honda. A gente tá falando de Honda. Honda. Honda Civic. Honda Civic. Você tá falando de moto saponesa, meu amigo. Ô, mas você sabia, boy? Que... Você não veio te falar aqui, não, querido. Não, eu não. Eu te mostrei já o que é os carros. Não, não, agora falando sério. É, carro pra mim é alemão. Não, é carro alemão, né? Não. Volkswagen, rapaz. Não existe outra... Não. Grupo Volkswagen. Audi. Então você não pode ficar assistindo aqueles vídeos que você tá assistindo, né? Ah, eu tô assistindo só porque é... Ah, ué. Pô. Mas e aí, ó, seguinte. Sabia que no período lá que o Japão, ele tava se industrializando, né? Lá na década de 30 do século passado. É, os japoneses não sabiam fazer motor direito. Não. Era tudo horrível, cara. Tudo horrível. Tudo horrível. Existiam vários problemas. O motor era fraco de potência, sabe? Não dava rendimento. Por isso que aquele Mitsubishi Zero, que é aquele avião lá, o caça japonês, ele era tão leve. Ele precisava ser leve porque o motor não era potente o suficiente pra, né? Aí o cara fez o caça extremamente leve. E é isso aí. Entendeu? Entendi. Mas aí depois passou, né? Depois passou. Passou a fase ruim. Passou a fase ruim. Aí depois foi... Década de 80... Aí se não, década de 60... A Ronda dominou, né? 2JZ. A Ronda dominou lá na Ilha de Manca. Aquela RC-CTI-66. E aí depois... A Ronda dominou de novo, né? Na Fórmula 1, né? E aí depois... Aí depois... É que a gente já sabe, né? Mas antes era ruimzinho, viu? As coisas eram ruinsinhas. O Japão era tipo... Tipo... O que a China era uns 10 anos atrás, né? Porque hoje a China é top, hein, mano? Não é top? Não é top? As caras estão dominando o mundo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Top, velho. Tem, mas... Aí você... Aí você... Aí você... Primeira ligada dos 5 milímetros... Boy. Tá. Às vezes pode ser porque tá fria, né? Ela tá fazendo esse barulho mesmo. Já? É. Aí depois que ela esquentou um pouco, ela para. É só não é de lá mesmo. Até a vinha de cá não faz, não. Esquentar mesmo aqui. Ó, puro, né? Não quer nem... Não quer nem chão. Não. Não. Tá pegando fogo, meu. Tá pegando fogo, meu. Tá pegando fogo, meu. Tá pegando fogo, bicho. Porra, porra, meu. Porra, meu. A primeira ligada, tá alto. Vou deixar esquentar agora aqui um pouco, né? E é isso aí. É isso aí. É isso aí. Pô, mano, que caralho, hein, boy. Oi. Mano, 4 milímetros, tava dando falta. Aí colocou o bico da, 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 da Fazer 250, aí parou a falta. Aí agora, falta de novo, mano. Aí agora, falta de novo, mano. Solta aí, solta aí. Tira os dedos aí, vamos ver. Tira os dedos aí, vamos ver. E aí? Não tá bom não Por que que não tá bom? Tu me leva a crer que Uma coisa Muita coisa? Uma coisa Agora ela tá mais quente Muita coisa O que que é mais legal? Ela vai sentir de perna Não? Vamos ver, né? Uma semana que eu vou lá Com ela Ela vai sentir de perna Ninja, Africa Twin Vermelha Vai lá, boy Vamos ver Vamos ver Obrigado.